A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho a perceber como é que estou a ser separado pela minha vida. Permanentemente Teste pneu agora aqui. A CIDADE NO BRASIL Será a essência do passado escondido dentro da tua memória? Não faça a ideia. A CIDADE NO BRASIL Quando eu trabalho próximo da essência é como se a memória se atualizar-se. A CIDADE NO BRASIL e o Diabo é que me guia mais ninguém. Todos tiveram pai todos tiveram mãe mas eu que nunca principio nem acabo nasci do amor que é entre Deus e o Diabo. Tinta com o Diabo que é para a vida e ao março Estpage